Com o objetivo de promover e valorizar os produtos das agroindústrias familiares e os alimentos da agricultura familiar, a Cozinha Show está novamente no pavilhão da agroindústria familiar na Expo Inter. Dessa vez, os vídeos serão exibidos diariamente com diferentes receitas elaboradas com produtos que podem ser encontrados no pavilhão. As exibições serão realizadas em diversos horários e também poderão ser encontradas no aplicativo da Emater Ascar. Hoje, nós vamos aprender a fazer o bolo crocante de nozes. Olá, eu sou Adriana Konzatti, sou extensionista rural social da Emater Ascar e nutricionista. Hoje, vamos aprender a preparar um bolo crocante de nozes, na Cozinha Show da Expo Inter 2021. Esse espaço tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agroindústrias familiares e dos alimentos locais da agricultura familiar. E é coordenado pela Emater Ascar, que assessora as famílias rurais na inclusão social e produtiva e que encontram nas agroindústrias o espaço para utilizar a sua produção, agregando valor, gerando renda e contribuindo para a garantia da segurança e soberania alimentar. Para preparar o bolo crocante de nozes, você vai precisar de 10 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de açúcar mascavo, 4 ovos, 1 xícara de água, 1 xícara de farinha de milho, 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. A manteiga, o açúcar mascavo, a farinha de milho e a farinha de trigo podem ser adquiridos das agroindústrias familiares em várias regiões do estado. Procure a mais próxima. Vamos iniciar o preparo misturando as farinhas e o fermento em uma vasilha. Na matedeira, iniciamos com a manteiga e o açúcar. Vamos bater até ficar um creme bem fofo. A manteiga e o açúcar já estão batidos. E agora vamos acrescentar os ovos e bater novamente. Agora vamos acrescentar a água. E bater novamente. O próximo passo é misturar a manteiga, o açúcar, os ovos e a água já batidos com as farinhas e o fermento. Misture com delicadeza para incorporar as farinhas na mistura. Agora vamos colocar na forma e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo está assando, vamos preparar a cobertura crocante de nozes. Para preparar, vamos precisar de 4 xícaras de nozes picadas, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de mel e 1 xícara de manteiga. Esses ingredientes você pode encontrar no pavilhão da agroindústria familiar da Expo Inter 2021 e com as agroindústrias familiares da sua região. Em uma panela, vamos colocar a manteiga, o mel, o açúcar mascavo e as nozes picadas. agora vamos misturar e levar ao forno por aproximadamente 5 minutos. O bolo assou por 40 minutos e a calda cozinhou por 5 minutos. Com a calda ainda quente, vamos cobrir o bolo. o bolo crocante de nozes. Está pronto o bolo crocante de nozes. Esta receita pode ser servida no lanche, acompanhada de suco de frutas, inclusive suco de frutas nativas, bebida lácteo ou iogurte que você encontra no pavilhão da agroindústria familiar da Expo Inter. Esses produtos e os ingredientes utilizados no preparo dessa receita você encontra também nas agroindústrias familiares da sua região que você pode consultar no aplicativo da FEVAP, Feira Virtual da Agricultura Familiar. Eu sou a Adriana Fonzatti e neste vídeo demonstrei o preparo do bolo crocante de nozes. 01. 02. 02. 02. 02. 02... 02. 03. ар... 01. 03. 03.